E com a luz, é o solo da ponta e da desculpa, rumo ao centenário da aliança, nas fontes da origem dos fundos, rumo ao centenário de abelos, rumo ao centenário da aliança. Esta é a nossa bandeira, para lá dirigindo os nossos passos, abro o coração a extra-graça, para nos dar os frutos da igreja, que é o amor que o Pai produz, que é o amor que o Pai produz, os nossos passos. Na escola de Maria da aliança, filhos funcionários do amor, que é eles, matamos a esperança, rumo ao centenário da aliança. E com a luz, é a nossa bandeira, para lá dirigindo os nossos passos, abro o coração a extra-graça, para os fundos da passos da igreja, Tu é filho e amado, Tu é filho e amado do Senhor. Viverá-nos em a ambição, que o mundo nasce em toda a data por, seramos da igreja, companheira da aliança, rumo ao centenário da aliança, rumo ao centenário da aliança, e fé é a nossa bandeira, para lá dirigindo os nossos passos.